Eu sempre andei tão só E não tinha amor pra dar a ninguém Vivia sempre assim e não achava Não achava nada ruim para mim Mas um dia isso se acabou Hoje eu amo alguém e não sei o que fazer Espero que ela me entenda porque a amo Oh Maria Flor, eu a amo demais Oh Maria Flor, onde está você? Oh Maria Flor, você ainda é meu amor Oh Maria Flor, onde está você? Oh Maria Flor, você ainda é meu amor Eu sempre andei tão só E não tinha amor pra dar a ninguém Vivia sempre assim e não achava Não achava nada ruim para mim Mas um dia isso se acabou Hoje eu amo alguém e não sei o que fazer Espero que ela me entenda porque a amo Oh Maria Flor, eu a amo demais Oh Maria Flor, onde está você? Oh Maria Flor, você ainda é meu amor 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 Oh Maria Flor, você ainda é meu amor